Olá! Eu sou a Ligia, esse é o canal Sou do Sul Itália e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos mostrar para você uma cidade no sul da Itália muito lindinha que se chama Pietra de Fuse. É a minha cidade e eu vou mostrar algumas particularidades. A Torre do Castelo Aragonês é apenas uma delas. Fique conosco até o final. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal e, por favor, deixe o seu like. Para nós é muito importante. Pietra de Fuse é um comune italiano da província de Avelino, na região da Campania. Hoje, com 2.390 habitantes, foi fundada aproximadamente na metade do século XII. Os primeiros humanos na região são os Oscio, indo-europeus do século V a.C., que foram absorvidos pelos irpinos. Passou pelo imperador Tito quando os habitantes da região decidiram apoiar a Níbol contra Roma e foi destruída. Mas foi na época medieval que foi reconhecida como cidade. Passou por revoltas contra os senhores feudais. Foi saqueada, queimada, passou por inúmeras batalhas, mas nada foi tão devastador quanto o terremoto de 1980, que deixou em toda a Irpínia um saldo de 2.814 mortos, 8.848 feridos e 280 mil desabrigados. Com a indenização do governo, muitos partiram para outros lugares, regiões da Itália ou até outros países. Passados quase 40 anos, Pietra de Fusse ainda está se recuperando. Há muitas casas sendo reconstruídas, bem como a antiga Chiesa Madonna de Larco, que está no centro histórico. Pietra de Fusse está a 400 metros do nível do mar e do mirante da Praça Central pode-se ver diversas cidades no entorno. Entre elas, Ariano Irpínio, que está a 700 metros do nível do mar. Agora, uma coisa que é muito legal, né, você saber, a Itália não se resume nessa cidadezinha. Essas cidades aqui são antigas, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 1.700, né, foram edificadas nessa época. Porém, civilização já existia muito antes disso. Então, tem muita coisa escondida por debaixo dessas colinas. Tem muita, muita história ainda, que ainda não foi encontrada. Sabe, uma coisa que é muito legal. Essas árvores aqui, pra quem não sabe, são oliveiras. Não é que é abandonado. Esse pedaço de terra é produtivo, entendeu? Ainda que seja colina, ainda que seja coisa, as pessoas plantam. Plantam e sobrevivem, né, porque chega na época da colheita, colhe tanto, faz muito óleo. Alguns até conseguem vender o excesso. É, né, é uma coisa maravilhosa. Todas essas partes aqui, esses centros, são pietra de fuse. Ali é a ariano-irpino, ali, que é alto, são 700 metros acima do nível do mar. É mais ou menos como Monte Fusco. E ali são lugares muito frios, né? Quando chega o inverno, os primeiros lugares que recebem neve, são esses lugares. Mas aqui também neva. Aqui nevou esse ano, ano passado, ano retrasado. Em 2012 fez um metro de neve. Esse é o castelo aragonês, né, que todo mundo fala e é o marco top da cidade. Ele foi construído, a torre dele, né, foi a primeira edificação, século XII, 1100 e alguma coisa. E depois, a fortificação foi construída, o resto, 200 anos depois, mais ou menos, pelo príncipe Toco de Montemileto. Como vocês podem observar, tudo é construído no entorno. A cidadezinha começa a crescer. E isso em meados de 1400. A cidadezinha começa a crescer. O castelo aragonês foi definido aragonês pelo duque Aquaviva da Aragona, senhor feudal do século XV ao século XVII. A cidadezinha começa a crescer. A cidadezinha começa a crescer. Eu estou agora no castelo de Pietra de Fuse. São quase sete horas e não está aberto. Essas coisas são um pouco imprevisíveis. Das cinco às vinte e três de lunedia a venerdi. Não dá para levar muito a sério os horários. Portanto, precisa sempre ligar para saber. O castelo está fechado, mas eu consegui dar a volta e vim mostrar para vocês a parte das pedras, as características marcantes da época medieval, onde a estrutura era toda em pedras e o castelo era erguido, ou torre, ou ponto de observação, fortaleza, enfim, era erguido sobre as rochas. A Pietra de Fuse fala-se o dialeto irpino. A maioria é cristã, rito católico, e frequentam a arquidiocese de Benevento. Os pratos típicos são, e fuzile, é aquele macarrão feito tipo parafuso, feito à mão. E a bratiola são fatias de carne bovina enroladas com queijo e cozido no molho lentamente. O prato nasceu da vontade ou da necessidade de economizar, pois com um único fogo se preparava o sugo e já o segundo prato. Todos os anos na cidade de Pietra de Fuse acontece a Sagra dei Fusili e della Bratiola, mas este ano precisou ser cancelada. Pietra de Fuse também é conhecida como a cidade do Torrone. As fábricas mais conhecidas são Diorio, Garofano e Nardone. É caracterizada a presença de muitos vinhos, entre os quais, pelo próprio território, o vinho alhânico. Há uma produção também de uvas usadas para o vinho Taurase. Pessoal, chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse passeio na minha cidade, Pietra de Fuse. Já deixem o Mi Piatti, se inscrevam no canal e deixem inscrito também, se você gostaria de ver o castelo por dentro. Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo novo no canal. Um beijo grande e até a próxima semana. Tchau! 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 Tchau!